Um dos maiores projetos de fibra ótica subaquática do mundo, o programa Amazônia Conectada, completou um ano neste mês, com o primeiro trecho de 242 quilômetros já concluído. A ideia é levar internet de qualidade para comunidades afastadas do interior da Amazônia. O trabalho é realizado pelo Exército Brasileiro. O projeto Amazônia Conectada, ele é um projeto de construção de uma grande infraestrutura de telecomunicações na região Amazônia. Significa o lançamento de fibras óticas subfluviais ao longo dos maiores rios da Amazônia, num total de 7.800 quilômetros de fibra ótica lançada. Esse projeto, ele vai representar um avanço enorme em várias áreas. Na área da saúde, por exemplo, será possível a implantação de telemedicina ou de telesaúde, como eles estão chamando hoje, dando suporte aos nossos médicos localizados em locais muito distantes. Nós teremos também um incremento bastante significativo na área da educação, com teleensino à universidade, que poderá chegar também àquelas cidades mais afastadas. Logicamente que na área de defesa, nós temos um grande interesse em levar a conexão a todos os nossos pelotões de fronteira. E para a população em si, significa levar o conhecimento, levar a internet, integrar toda aquela sociedade mais afastada, mais pobre, a nação brasileira. Então, o projeto significa integração nacional.